Os números de julho na geração de empregos são os melhores registrados no ano. Ao todo, 180 mil novos empregos formais foram criados. O sul do país ficou em terceiro lugar no ranking, com mais de 27 mil novos trabalhadores, atrás apenas do sudeste e nordeste. Em Tubarão, nesta loja de roupas femininas, o número de funcionários cresceu com um novo espaço, um investimento em infraestrutura e mão de obra. A procura é bastante, sempre tem meninas trazendo currículos sempre para a gente. Aumentamos três funcionários, queremos aumentar mais ainda nosso ciclo de equipe. Para o prefeito de Tubarão, os números são satisfatórios e também mostram que é preciso investir na qualificação do trabalhador. Vamos iniciar um projeto em parceria com o Senai, vamos trazer um polo da Escola Técnica Federal também para Tubarão. Estamos tentando fazer a nossa obrigação, para que essa oportunidade não passe desapercebida e que a nossa gente esteja preparada para ocupar essas vagas que estão sendo criadas. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no país, o setor de serviços é o que mais contratou nos últimos meses. Um exemplo disso em Tubarão é essa empresa que vai se instalar aproximadamente no final de setembro em Tubarão, que vai empregar diretamente 63 pessoas. O ramo de alimentação também tem outro exemplo. Este empresário vai abrir dentro de 60 dias a franquia das girafas, que inicialmente vai empregar 26 funcionários. A alimentação sempre foi um carro-chefe na economia, sempre gerando muito emprego, principalmente, que é o que é bom para os trabalhadores em geral, aquelas pessoas que estão iniciando uma carreira, principalmente nesse ramo de franquia, que podem ter nessa atividade um início. Para ele, fazer esse tipo de investimento é um retorno viável para quem emprega e também para o município. A gente buscar novas oportunidades de investimento, gerando novos empregos, principalmente, e tendo sempre novas atividades para poder sempre crescer.